Olá, todo mundo! No vídeo de hoje, então, a gente vai concluir junho de 2018, dezenove. Vou começar pelos vídeos, né? O mês começou, então, concluindo mais o book haul. Depois, nós tivemos um vlog enorme, gigante. Aproveitem! Vai ser uma das últimas vezes que vai ter um vlog daquele tamanho. Depois tivemos o Leandro Percy Jackson, A Casa de Ai, que também tá gigante, esses vídeos, né? Depois tivemos a apresentação de um novo projeto aqui do canal, que é o projeto de leitura dos livros da Feira do Livro. Depois tivemos O Herói Perdido, a resenha. Finalmente saiu! Então, aproveitem! Em breve começam a sair os outros volumes. Semana que vem deve que já sai do Filho de Naturo. Depois tivemos, então, o Turma da Mônica Jovem sobre os volumes 7, 8 e 9. Eu ainda não li o 10, o 11 e o 12. E ontem, que foi o primeiro, saiu o Leandro Percy Jackson 19, mas era do mês passado. No blog, o que que saiu? Só saiu um post sobre Chernobyl, que é uma série maravilhosa, minissérie da HBO. Mas, assim, você tem que ter estômago pra se assistir, tá? Não é uma série leve, é uma série revoltante, você vai ficar angustiado vendo o que que tá acontecendo ali naquela história. A maioria das coisas, de verdade, só algumas coisas que não, né? Então, maravilhoso, vou deixar o link lá embaixo pra vocês. Se Scooby-Doo voltam esse mês, não sei se vocês estão acompanhando, né? Só que eu preciso assistir, só que eu tenho que assistir outras coisas também, né, gente? Nem só o Scooby-Doo viverá o ano. Agora vamos lá para as leituras. Li pouquíssima coisa, na verdade, li bastante página, mas pouquíssimo pro que eu queria ler. Então, eu terminei de ler, eu li a segunda parte do A Casa de Alex, do Rick Wyordham, maravilhoso, já tem vídeo, em breve vai sair resenha, tá? E li a primeira parte, acabei de gravar, inclusive, de o sangue do Olimpo, do Rick Wyordham também. Turma da Mônica Jovem, eu só li o volume 10, que é o A7 praga do Sul e morreram. Esperava mais, bem mais. Agora vamos para o book haul, que é bem pequenininho esse mês, só temos pouquíssimas coisas. Minha irmã, na verdade, vou mostrar aqui, volume 30 de Turma da Mônica Jovem, ainda não achei o 27 ou 28, eu não lembro. Então, tá aqui, volume 30, além do de jurerê. Tô pensando ainda, o que que eu vou fazer com o Turma da Mônica. Comprei, minha irmã comprou pra mim duas coisinhas aqui, Léa Fora de Sintonia, o terceiro e último volume do mundo ali do Simon, vai acompanhar a Léa, que é amiga do Simon. Vou ler esse mês, possivelmente. Tá aqui também os post-its, uma gracinha, gente. Nessas cores, tô apaixonada nesse rosinha claro, bem salmonzinho. Então é isso, gente. Esse foi o mês de mar, junho de 2018. Ai, deixa eu mostrar uma vez aí pra vocês. Minha plantinha, que eu ganhei da minha mãe. Tá aqui. Vou deixar ela aqui, ela fica aqui mesmo. Então é isso, esse foi o mês maluco de junho. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.